Gente, hoje estamos aqui no Brás, no Shopping Canindé, e eu vou apresentar para vocês uma fornecedora fabricante. Tem muita gente já pedindo, sabe o que a gente vai ter, Moda Festa. Mas essa fornecedora, olha, diferente, porque ela trabalha com Moda Plus Size, muita gente quer saber onde tem Moda Plus Size. Então, localização, ó, a gente tá aqui bem na rua Alexandrino Pedroso, tá? Aqui a gente tem o Shopping Valtier, e eu vou ensinar a você a chegar na loja pela rua, porque fica mais fácil a localização, tá bom? Porque ela tá bem na entradinha aqui, ó, do Shopping Canindé, que fica bem mais fácil de você aprender a fazer a localização aqui com eles, tá? Então, ó, loja JTD. Eu já vou mostrar para vocês aqui alguns looks que você pode ver também as fotos diretamente lá no Instagram com a modelo, ó. Ah, essa aqui que legal, gente, ó, calça joga toda trabalhada no paite, tá bom? E aqui, olha, nós vamos ter os modelos, tá? Tudo isso você pode ver as fotos lá no Instagram. E eu vou chamar a minha amiga aqui, tudo bem, amiga? Você foi lá pegar um lookzinho? Bom dia! Bom, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente tá de manhãzinha, porque aqui, ó, começa muito cedo. Agora, assim, uma coisa legal, sua primeira compra, você veio aqui no Brás, quer conhecer a compra, você pode fazer à vontade, tá? Você pode comprar quantas peças você quiser, tá bom, gente? Então, se você quiser comprar só o cropped, só a saia, só esse conjunto, você pode comprar. Agora, se você estiver em outra cidade, quiser receber aí na sua cidade, é quantas peças, amiga? R$300,00 para envio. R$300,00? Produtos variados, né? Aí eu posso montar meu mix aqui e comprar à vontade, certo? Então, olha só que legal. Bom, ela foi buscar lá. Quanto custa essa daqui, gente? Ó, jaquetinha. Essa tá na promoção agora. R$70,00 para acabar. R$70,00 para acabar. Sim. Bom, é promoção, então vocês sabem, né, gente? Enquanto durar o estoque, né? Não tem como a gente garantir quantidade, mas se você quiser aproveitar, vai sair R$70,00. E como é que funciona os tamanhos? Me explica. É G1 até os 52. G1 até os 52. É isso? Sim. Veste até os 52. Trás 52. Tamanho único, G1. Essa trabalha só com esse tamanho, G1, né? Então, esse daqui sai quanto? Olha, vou mostrar isso aqui pertinho, Vanessa. R$40,00 a saia. R$40,00 a saia, tá, gente? E esse daqui, o cropped? R$45,00. 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 Short saia. Esse aqui, short saia. Esse sai R$45,00. R$40,00. R$40,00 short saia. R$40,00. E aquele ali em cima? R$45,00. R$45,00. Que é shorts e blusa, né? Esse look aqui é o quê? Uma saia. É uma saia? Ah, esse aqui é vestido. Esse aqui sai quanto? R$100,00. R$100,00. E ele tá aqui? E o vestido também aqui. E cadê? Tem aqui? Esse vestido? Na banca? Tem? Eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui de corino. Short saia. Quanto sai? É que... Short saia é R$40,00. R$40,00. E o crópede? O crópede é R$35,00. R$35,00. Olha, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma peça aqui mais pertinho pra você ver, tá? Como que é a peça? A peça aqui, ó. Ela tem um acabamento em suplex, tá bom? E aqui ela tem um paite. E ela também tem, olha só, gente. A parte aqui, ó. Com bojo. E aqui tem um acabamento de elastex, tá bom? Que é pra dar esse efeitinho que tem aqui na frente. Esse aqui sai quanto? R$40,00. R$40,00 também. Deixa eu ver. Esse vestido... Tá R$100,00. R$100,00. Olha que legal o vestido, gente. Eu vejo até os R$52,00. Vejo até os R$52,00 também. É gastado. Ah! Nossa, tem bastante alastano, né? Ó, gente, ó. Bastante mesmo. Todo forrado aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o acabamento, tá? Ó. Forrado, com bojo, tá? E esse tecido que ela coloca aqui... O que você põe aqui de dentro de forro, amiga? Aqui dentro. Foliamida. Foliamida, né? É foliamida. Ah, por isso que tem essa elasticidade legal. Bacana. Bacana, porque normalmente o pessoal coloca suplex e a poliamida dá um toque mais sutil na peça, né? Agora, deixa eu ver esse daqui, olha. Que legal, gente. Esse daqui, ó. Esse aqui tem um biquinho. Esse é quanto? R$40,00? R$40,00 também. R$40,00 também, ó. E aqui atrás, tudo poliamida. É isso? Tudo poliamida. Ah, por isso tem essa elasticidade bacana. Mostra mais. R$35,00. Esse de R$35,00. Que aí você pode fazer o conjuntinho com a saia, né? Cadê a saia? Deixa eu pegar uma saia aqui. Ó. Deixa eu ver. Só pra vocês terem ideia aqui, ó. Essas peças a gente pode comprar individual, tá? Se você quiser comprar só cropped. Você fala assim, olha, eu quero R$300,00 de cropped. Pode comprar. Ou eu vim aqui na banca e falo assim, olha, eu quero a sua cropped. De três cropped. Pode comprar. Agora, amiga ali, ó. Assistente Priscila. Ó. Tem assim também de manguinha, ó. Com a manguinha transparente. Esse sai quanto? R$45,00. Tá. E esse daqui é o que eu tô segurando, né? Na mão. Que é o de R$35,00. R$35,00. Então, gente, olha. Tá. Aê, produção. Produção foi pegar ali, ó. Pendurado pra gente. Deixa eu mostrar aqui pra você. Esse aqui também de R$35,00. Tá? Que também tem acabamento aqui, ó. Com elastex. E esse daqui? Colorido. Aqui são R$25,00 da poliamida e tem várias cores. R$25,00? Várias cores. Na poliamida. Poliamida. Poliamida é legal, gente. Porque, olha, ela tem um toquezinho mais acetinado, macio, tá? E ele tem uma elasticidade muito bacana. Tudo isso tem foto lá no Instagram, né? Tudo está no Instagram. Tudo tem foto no Instagram. Se você vir aqui, ó, na banca, que hora que abre a banca? De segunda a terça, quarta, abre três horas. Três horas. Segunda, terça e quarta. Abre as três. De mais dias, quatro horas. De mais dias, às quatro. E fica até que horas aberta? Até dez e meia. Até dez e meia. Sábado também, né? Sábado também. Então, olha, aproveito pra vocês virem conhecer aqui a loja presencialmente. Se você quiser, você pode comprar pelo WhatsApp que está aparecendo pra vocês aí no vídeo, tá ok? Ou está tudo aí na descrição. Obrigada, amiga. Nada, amiga. Boas vendas. Vem aqui, ó. Vem falar com ela. Ou se não, você pede pelo WhatsApp que ela vai entregar pra vocês, tá ok? É bastante. Ó, beijo, gente. Tchau, próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.